Música Eu não sei se eu sou a melhor pessoa com essa série porque desde os 14 anos de idade eu sou o cara da série Eu sou o eterno Felipe da Plague, né? E começou uma coisa extremamente despotenciosa E aí teve esse boom todo Mas quando eu tinha 16 anos eu dava aula de inglês Eu precisava, né? Oxalá se eu soubesse realmente que servia de impulso, né? Música 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 Descimos para São Paulo sem perspectiva, sem nada, sabe? Era uma urgência que servia de força motriz, sabe? Com 16 anos de idade, descia para São Paulo para fazer um show No buraco, tocava sete pessoas Voltava para a roboviária, dormia Na hora de CT E depois pegava um ônibus de volta direto para a escola, sabe? E não era uma coisa assim Hoje em dia, né? Vamos plantar a semente Vamos entregar fita dentro Vamos mostrar músicas de trabalho Vamos tentar fazer nosso vídeo viral Não sei o quê Eu não sei, mas eu acho que foi essa despretenção Que meio que marcou essa geração Pelo menos o começo dela Que é tudo tão puro E se tem essa adoração, assim, dos anos 80 Que eu acho, às vezes, eu acho pouco exagerado Mas eu entendo de onde vem isso, né? Era muito inocente o som Música Música Não tinha música jovem Para jovens feitos por jovens na rádio, sabe? Não tinha nada Viver de música Isso nunca passou pela cabeça de ninguém Eu lembro que o André chegou pra mim e falou assim Pô, no máximo, talvez, a gente ia conseguir gravar um compacto Fazer 300 cópias para dar para os amigos, sabe? Mas aí a banda estava começando a rolar, assim Descemos para São Paulo, nos shows, né? Rose Bombom Toda aquele circuito, né? Tiffon Rose Bombom A da Tantã Madame Satã Napalm, né? Que a gente tocou na famosa Última Noite Do Napalm E foi uma coisa tão diferente da nossa realidade em Brasília Porque o punk em Brasília era mais benigno Não era classe média, classe média alta Era mais benigno, né? E aí, quando a gente chega em São Paulo Nunca tinha visto isso Aí rolou uma briga E é um show que estava todo mundo, cara Dos Innocentos, do Cogro, do João Gordo Todo mundo estava lá, na Palma Era a última noite Você faz uma casa noturna para punk Porque eu não tenho dinheiro Não vai durar muito tempo, né? E aí uma briga Mas uma briga Parece que alguém foi morto A gente nem sabe Mas uma pessoa com uma cadeira Assim, um walk na cabeça Eu nunca tinha visto isso, né? Até o João Gordo ficou atrás do palco E era um galpão E tinha um corredor de compensado E o palco, né? E atrás do palco era o camarim Você pode chamar aqui de camarim E era a parede de compensado Aí a briga no corredor Aí a gente segurando a porta, sabe? Foi tão diferente isso, né? Da nossa realidade E aí chegando em São Paulo E descobrindo esse universo inteiro, sabe? Aí a gente fica pensando O que está acontecendo aqui? Foi um ensaio de um tal de Lyra Pô, o cara toca a guitarra ao contrário A gente depois foi conhecer um tal de Innocentes Depois a gente foi ver o show do Azul 29 Cara, era tão legal Porque as pessoas, assim, clamavam por música nova Não tinha nem um conceito de cor Alguém vai ter que conseguir registrar esse filme É uma história Tipo um 24-hour party people A festa nunca termina Essa coisa de você entrar nos lugares Uau! Você entra em outro lugar E tem toda a nata do rock Brasil O que viraria o rock Brasil Num lugar no comecinho Ficou muito mágico isso, né? Aí toda essa cena que estava acontecendo E a gente começou a tocar no Rio E o mesmo esquema Voltava, sem lugar pra ficar Voltava pra Brasileiro de Jones E ia mais longe, né? Então era um pouco puxado pra gente, né? Aí de repente a gente está lá E aí o ciclo do... Começava a aparecer mais gente E mais gente Aí o ciclo do... E mais gente E aí estava começando Nas ferramentas Tipo algo está acontecendo O que é isso? Eu estava com 16 17 Não sei, né? É nossa culpa Nascemos a culpa Feliz não é desculpa É lama, desculpa Por tanta riqueza Por a Rio de Aqueça Aí claro, né? Como todos os pais E sério, olhando pra trás É lógico que eu entendo Onde vem isso Poxa Vendo o tipo de som que a gente fazia Ele super cru Não era tão cru Instrumentalmente Teve sempre um material mais rico Mas pros nossos pais Gostam de Brahms e de Litz Vão olhar praquilo E aí de repente Começou a ficar maior E eu estava tentando explicar Meus pais Pô, cara, tem algo acontecendo A gente não sabe o que vai acontecer A gente não sabe o que vai acontecer A Blitz gravou Você não sabe nem amar Os Parlamas tinham gravado No primeiro disco E aí estava com a minha mãe Ninguém, sei lá Não sei se eu esperava Viver de ou sei lá De uma profissão, né? E aí Aí minha mãe queria que eu passasse vestibular Você tem que passar no vestibular? Ok, tudo bem Aí eu fiz pra letras, né? Aí eu passei, claro, né? Sou burro também, né? Eu sou tão burro quanto pareço Não, peraí, eu falei isso? Não, não importa Aí minha mãe queria que eu passasse no vestibular Então eu passei pra letras, né? Aí pra provar que foi Ok, tudo bem Deixa eu check Essa caixa, né? Check Sim, eu consigo fazer isso Aí eu fiz um mês e pouco Aí começou a ter muito mais cobrança É, o que você vai fazer com a sua vida? Aparece aquele vídeo do Tristan Sissi, né? O que você quer fazer com a sua vida? Aí eu lembro disso, cara Como se fosse uma... Minha mãe falou assim O que você acha que... Ela sabia que eu estava me empenhando muito na banda, né? O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vai cair um contrato no seu colo Pau! Um mês depois Cai um contrato no meu colo Fui embora pro Rio Nunca mais olhei pra trás, né? Então é meio conto de fadas, né? Mas eu nunca meio que perdi a perspectiva Assim, apesar que eu investi muita música Sempre fui bastante estudioso e tudo mais E talvez compensava Porque eu tinha largado a faculdade, né? Então eu sempre compensei com muita leitura Tanto que em 94, quando a plebe acabou, assim A gente teve um hiato de seis anos Quando mudei pra Nova York, aí, sabe? Estudei piano, estudei francês Mas sempre com muita leitura Eu sei que sou até um pouco piegas Assim, mas eu lembro que eu morava ao lado de Santo Parque, né? Aí atravessava, né? Santo Parque West E eu ficava num parque lendo, né? E lendo, sabe? Camus, Huxley, James Joyce, né? Que me inspirou bastante Dylan Thomas, né? Muito George Orwell e tudo mais Então eu sempre compensei por esse lado Basicamente eu sempre trabalhei com música É isso que eu faço Hoje em dia eu sou produtor Já pudei mais de 25 dias Faço trilha sonora Fiz a trilha sonora do Faroeste Caboclo, né? Ganhou, inclusive, o grande prêmio Para o cinema brasileiro De 2014 No Municipal Melhor trilha sonora original, né? E isso que eu faço Eu tenho estúdio lá em Brasília, né? Eu trabalho com uma tonelada de bandas E sempre tem que promover, assim, A música autoral Então é isso É uma... É uma caminhada meio ímpar Se eu pudesse me dar um conselho Isso aconteceu, na verdade Você lembra um filme que fizeram Somos Tão Jovens? Né? Que retrataram a turma A turma, né? Aí quando chegaram pra mim Eles pediram Quem é que você queria que fizesse seu papel? Eu falei, ah Chama-o Geli Kini, né? Parecido Aí o Igor Engraçado que eu tava no set de filmagem Que eu fui consultor do filme, né? Que nem eu falei Eu sou o único cara que lembra das coisas, né? Aí eu fui consultor no filme Aí eu conheci o ator que fez meu papel E, ahm... Aí eu vi o nome dele, né? Falei, cara É o seguinte Eu vou te dar dois conselhos Um Não invista em ações da Vasco Tá bom? E dois Cuidado com o chocolate Ele vai te alcançar um dia Cuidado, né? E então, assim Olhando pra trás O que que eu... Sei lá É... O Renato nos primórdios Me convidou pra ser o guitarista dele Né? E convidou o André pra ser o baixista Mas é outra onda Né? Eu gostava, assim O Renato abria os nossos shows Né? Com aquela fase do gravador solitário dele Né? Eu gostava de faroeste Algumas coisas, sabe? Mas é Eduardo e Mônica É Eduardo e Mônica Tem umas músicas, assim Que eu não... Confesso que eu não gostava muito, não E então Não tinha muita identidade E provavelmente Eu acho que o Bonfá já ia ser o baterista Aí não ia dar muito certo mesmo Né? Mas... As fichas foram caindo E o pessoal foi... As bandas foram firmando Porque era uma coisa meio incestuosa Que não tocava com todo mundo, né? Mas aí todo mundo começou a tocar O primeiro show da Plebi Foi no circo Parece um beijão pra Maria Jussá E é o seguinte Foi no verão de 84 Vocês tem que imaginar Quer dizer, não era nesse palco Que ficava um pouquinho naquela segunda coluna Plebi, Legião Ainda sem disco Abindo para lá Mas nação do óculos Imagina um negócio desse Então, olhando pra trás Assim, é... Tem uma música, inclusive Que eu até cantei no show hoje Né? Que é suficiente por um dia Né? Tem uma hora, assim Tem uma hora que eu falo Isso foi inspirado Na verdade No livro do Ernest Hemingway Que... Ele tem uma vida Meio devassa, assim Nos trópicos, assim E... Fica repetindo todos os erros Com uma mulher Ele larga E depois entra numa outra relação E repete todos os erros E ele tá escrevendo um livro, né? E aí a mulher fica zangada com ele Aí pega o livro E rasga o livro inteiro E ela o deixa, né? E ele, poxa Só tinha aquela cópia, né? Aí ele senta Aí ele começa a reescrever o livro Assim, palavra por palavra Então... E fui me inspirado nisso E tem uma fala assim Mesmo se eu soubesse antes Eu faria tudo igual As coisas são o que são, cara Nós somos desse jeito Eu posso pensar Assim, eu me arrepender Não sei o que Talvez as ações da VASP Eu acho que isso foi um mau negócio Mas... Mas... As coisas são o que são E nós somos desse jeito Mesmo se eu soubesse antes Eu faria tudo igual Mesmo se eu soubesse antes Eu faria tudo igual Hoje à noite A gente até... Quando você tem tanto tempo De banda quanto a Pleb Você pode usar a palavra legado, né? Aí você vê esse pessoal E é uma banda ímpar mesmo, sabe? A gente sacaneia A gente sacaneia as pessoas Da nossa geração A gente cobra delas, assim Eu odeio esse comercialismo todo Eu odeio esse saudosismo barato E tem que ter alguém A gente tem que ser esse contraponto Eu acho que a Pleb E algumas outras bandas Se não são muitas É um contraponto Dentro da MQB Porque... Porque se não fosse Artistas que nem a Pleb Ou escritores Como os escritores Que a gente cresceu Vem, claro Díveis proporções Ou escritores de teatro Ou cineastas, sabe? Estaríamos fadados A música que fala De pregação na noite, né? Não... Ser panejo Ou seja aquele chão Sabe? Estaríamos fadados A ter que ler livros De autoajuda E ver filmes De vampiros Com explosões E só Então tem que ter um contraponto Eu adoro tocar Com um público mais educado Que entende o só Eu prefiro isso De qualquer feira agropecuária Com cinco mil pessoas, né? Então essa é a opção Isso é uma decisão consciente Assim, eu nunca gostei Muito do meio musical Eu não era inimigo da galera Não saí pra cheirar Com o diretor artístico Isso acabou prejudicando a pele Uma decisão consciente Eu não gosto Eu não consigo ser gentil Com pessoas que eu não gosto Eu não consigo Ah, tá tudo bem Vamos lá, vamos lá Eu vejo um bando de amigo Lá se vendendo Fazendo uma merda Envergonhando Nossa geração E eu fico Ah, que legal Eu não consigo fazer isso Moro em Brasília Fico isolado Então eu nunca me indico Com esse meio Mas talvez Talvez tenha um certo erro Assim, olhando pra trás É que Tinha um diretor Que trabalhava na Globo O nome dele é Jodelli E ele fazia tanta coisa O nome dele estava em tudo E uma vez eu esbarrei No Jodelli Na década de 90 Falei, cara Pô, você faz tanta coisa Você não cai em tudo Então é assim Eu não ponho todos Meus ovos Uma cesta só E engraçado Eu devia ter escutado isso Porque todos Meus ovos Estavam na cesta da plébio Eu era muito infeliz Porque tinha Outros dois membros Que eu não me dava E não era legal E todas as minhas Todas as fichas Estavam lá dentro Só depois Quando a banda voltou Eu comecei a fazer outras coisas Trabalhar com o tradicional de cinema Produção Infinidade de coisas Então Minha felicidade Talvez você Abrindo o leque Um pouquinho Sua felicidade Não depende tanto De uma coisa Então E por causa disso Você talvez Passe se dedicar mais ainda Ou ter mais prazer naquilo Que você talvez Não dependa tanto E é isso Então Eu não dependo tanto Da plébio Mas claro É menino dos olhos E poxa Eu sempre serei fiel A proposta Isso é um fato Eu 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 sempre brinco Com minha esposa Para ela nunca se preocupar comigo Porque eu sou péssimo Mentiroso Não gosto de mentira Não gosto de gente falsa Não consigo Eu não consigo Eu não consigo Cantar uma coisa Como este Eu não consigo Passar uma coisa Como este Não sei Você sabe? E você sofre por causa disso, né? Eu chamo isso de coerência, né? E você sofre disso no Brasil, tentar um artista ser coerente, né? Eu acredito que todos os nossos amigos e colegas e contemporâneos e contemporâneos lapidando o som, meio que se adaptando e tudo mais, é uma herégua, cara. Sabe, o que eu já tive de pessoas, assim, colegas, você tem que reinventar seu som, você tem que fazer música pra novela, você tem que pensar no leite das crianças. Eu falei, ah, fuck off, roll off, sabe? Não precisa disso no meu livro, né? E é isso. Obrigado, pessoal, meu irmão, meu irmão.